É um ecossistema de mursas, eu acho que aqui está muito bem representado, que é no fundo ter as vinhas a entrarem quase como dentro do que é as zonas mais naturais. Nós no fundo procuramos este equilíbrio e obviamente no fundo todas as tarefas, todas as ações, tudo aquilo um pouco que fazemos aqui na vinha, pensamos mesmo se é necessário e de que forma é que nós estamos a interferir com o ecossistema. Qualquer decisão ou qualquer ação que fazemos é realmente muito pensada e no fundo tudo aquilo que nós temos vindo a desenvolver aqui, muitas das coisas em parceria com a Avivir, têm sido fundamentais para nós conseguirmos hoje, e olhando para a vinha, perceber que a vida está a voltar, perceber que a biodiversidade está a regressar e perceber ao mesmo tempo que temos uma quinta cada vez mais resiliente aos desafios e às alterações que se avizinham no futuro. No fundo fomos buscar plantas locais e também nos forneceram plantas que estão presentes nesta região, desde o medronheiro ao perriteiro, à madresilva, ao rosmaninho, e criamos aqui este conjunto, esta sebe, que serve de alimento a pássaros, abrigo para insetos, alimento para insetos, abrigo para pequenos animais, isto está junto à vinha e no fundo também serve de local de hospedeiro, para insetos auxiliares que possam ser benéficos para a vinha no controle de certas pragas. Estamos aqui no Olival da Quinta, é uma zona que tem uma mistura de culturas, não é só olival, também tem aves de fruto, como já a referi, e isso é bastante importante porque desta forma criamos aqui um mosaico cultural e não nos focamos apenas na cultura da vinha, o que é bastante relevante para manter algum abrigo também para a fauna, para a pequena fauna, pequenos ruidores, para os insetos mais uma vez, para a própria pequena vegetação, aqui é um local de refúgio para tudo isso. Temos aqui estes muros atrás de mim, que antigamente serviam de barreira às abelhas para ficarem confinadas à zona das laranjeiras e daí fazer-se o mel da flor de laranjeira. Hoje em dia não temos, mas acho que é um elemento interessante do passado que gosto sempre de falar. Com isto estamos a criar condições para muitos da bicharada, que está na vinha, quando a vinha deixa de ter condições favoráveis para estes insetos e outros, eles vão para estas pequenas matas na proximidade da vinha para hibernarem. E assim no ano seguinte, no início do ciclo da vinha, elas estão próximas para reconnualizarem e reorganizarem-se dentro das vinhas. Temos duas vantagens. Outra vantagem é a estabilização dos solos, ou seja, ao termos aqui vegetação, estamos a ajudar a estrutura a estar mais estável e a evitar a erosão. E estamos numa das linhas d'água aqui da Quinta, onde fizemos uma intervenção, no fundo, com a ajuda da Avido. Estivemos a fazer uma escolha daquelas que serão as plantas, no fundo, com uma função também de apoio ao ecossistema, nomeadamente no controle de pragas, através da atração de insetos que podem vir a controlar algumas pragas. Obviamente também tem um efeito, eu diria, de conservação do que é a linha d'água em si, pela gestão também melhor do que é a questão da água, que é um ponto muito importante. E também pelo facto de trazer aqui um equilíbrio e um corte, o que é uma área mais intensiva de vinha, e podemos desta forma como que desenhar por um lado parcelas, e por outro criar zonas como que tampão para o desenvolvimento da biodiversidade. Outra medida minimizadora que temos feito, que fizemos e que tem contribuído também aqui um pouco para a sustentabilidade e a biodiversidade dentro da Quinta, foi a construção de corredores verdes entre parcelas de vinha, de maneira a não termos parcelas superiores a 10 hectares. E isso são corredores, são zonas de refúgio das espécies, dos coelhos, da passarada que aqui aparece, e ao mesmo tempo tem um contributo visual muito importante na Quinta. Um exemplo de que é aquilo que fazemos é uma charca, aliás nesta Quinta temos várias charcas, onde promovemos o crescimento da flora autóctone, temos aqui arbustos, árvores já de algum porte, isto é um nicho muito importante para refúgio de alguma fauna pequena, alguns pequenos roedores que venham aqui abrigar-se, temos rãs, até alguns peixes, mas eles foram introduzidos, e obviamente é um grande abrigo também de pássaros e de insetos. Foi nestas zonas de mato que nós temos aqui espalhadas pela Quinta, onde nós viemos recolher no fundo as plantas, que depois fomos usando um pouco nas linhas de água, como também nos diferentes espaços, como aqui por exemplo esta estevinha, e aquilo que fazemos é, com base nas plantas que aqui existem, no que é a biodiversidade já natural, fazemos uma seleção no fundo. Estamos no interior de uma mata, no interior da Quinta de São Luís, que ao redor temos vinhas, e estas matas são fundamentais. 20% da área de vinha no Douro está ocupada com zonas não cultivadas, como são estas matas. de grande interesse paisagístico, mas também de grande interesse para a biodiversidade. Aqui mais uma vez temos um abrigo para muitas, muita da biodiversidade existente no Douro. Aqui podemos encontrar javalis, raposas, uma grande panóplia de pássaros, que ouvimos o chelriar, e muitas outras, muitas outras aves e outras espécies. Isto funciona como um complemento da vinha. Sempre que há condições para muitos destes bichos se deslocarem para a vinha, eles vão para a vinha. Sempre que na vinha já não há condições para a sobrevivência desta fauna, ela regressa às matas. Funciona como um reservatório, seja ele de fauna, seja ele de flora. Portanto, o Douro, dada a sua disposição de montanhas e val, representa uma real e efetiva concentração natural de biodiversidade. Estas florestas que nós temos espalhadas pelo Douro e pela Quinta das Carvalhas são importantíssimas para nós conseguirmos aquilo que se chama o equilíbrio. Nós sabemos que nestas florestas, nestas zonas de muita vegetação, existe uma enorme concentração de animais, de aves, serve de refúgio para muitos insetos. E, portanto, se nós de facto queremos atingir o equilíbrio na nossa atividade vitícola, é importante que nós consigamos também ter estas áreas florestais, junto das vinhas e distribuídas pelas zonas vitícolas, por forma a conseguirmos de facto atingirmos este equilíbrio. E o equilíbrio é muito importante que se consiga.